Juiz, hein, filhote? E nada de ficar aparecendo e desaparecendo toda hora lá, porque lá tem gente mais velha que não sabe nada da sua história, e eles podem se assustar, viu? E vejam lá o que vocês vão dizer também, que todo mundo acha que a cidade está isolada por uma epidemia. Ah, vocês estão no esqueleto. A gente quer esquecer marabores, guerra, isso tudo. Estamos indo aproveitar a fazenda e vai ser muito maneiro mesmo. É, eu vou ser a leite da vaca, cuidar das galinhas. Um beijão. Ai, filho, entrega essa carta para os seus irmãos, por favor. Eu estou morta de saudade deles. Então, prontos? Não, calma aí. Tem algumas coisinhas ainda minhas para arrumar. Menina sempre tem um caminhão de coisa para levar. As minhas já estão todas prontas. Bom, eu acho que no mínimo a Bia vai levar umas três malas, é isso? Agora eu vou ficar sem roupa para escolher lá? Vou levar um biquíni só? Claro que não. E além disso, não se esqueça que a gente vai ficar um tempão lá, né Zeca? A vida das borboletas começa com os ovinhos. Cada borboleta é capaz de pôr mais de 500 ovos do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Olha, nessa folha tem um bando. Olha só. Que legal. Que legal. A seda é um tecido finíssimo, caro, que os chineses produzem como ninguém. Não são os chineses que produzem, é a lagarta. Eu nunca imaginei que um bicho tão horroroso como a lagarta fosse produzir uma coisa tão linda e delicada como a seda. Dona Carla, essa sua aula é muito maneira, viu? Oh meu Deus do céu, que ganhei meu dia. Se a aula fosse sempre assim, o Adrezinho tinha largado. Ele só gosta de ficar assim, meu, ar livre. Então chama o baratão para ter aula com a gente, Lucinha. Não, deixa ele matar a saudade da dona Matilda. Obrigada, querido. Oh meu Deus do céu, eu que ganhei o dia hoje. Olha aí, querido. É bonita, né? Oh, linda. Que tal, fiquei linda. Essa cara toda é muito sinistra, mãe. Virou a vida de todo mundo de cabeça pra baixo. E eu que achei que nada mais podia me surpreender depois de tudo que eu já passei e vi nessa vida. Me preocupo pra caramba com meu pai, mãe. Eu amo ele, apesar de tudo, mesmo ele sendo o que é. Eu até notei que ele tava estranho, mas eu não dei importância. De repente eu podia ter ajudado ele. Filho, não fica se culpando, mas ajudado como? O que você ia fazer? Você não sabe, hein? E depois se seu pai quiser se ajuda, ele podia ter pedido pra você ou pra quem quer que fosse. Se você quer saber do que mais, eu acho que ele e a Lara estão se amando de verdade. Sério mesmo? Você precisava ver como é que ele reagiu com uma coisa que aconteceu aí comigo. O que? Eu me apaixonei por uma pessoa e a gente começou a namorar. Você acredita que seu pai encarou numa boa? Começou a namorar? Com quem? Com... Com o Roger. Você e o Roger? Não dá pra acreditar nisso não, mãe. Aconteceu, meu filho. Olha, com essa história da gente ficar isolados em Maramores, a gente acabou se aproximando, a gente se apaixonou. A minha mãe e meu melhor amigo. Amigo não, né? Traidor. Disse que te proteger, cuidar de você e olha aí. Te passou uma cantara e você caiu. Não dá pra engolir uma coisa dessas não, viu, mãe? E eu posso saber por quê, André? Roger, aproveita a dor. Eu vou amassar a cara daquele idiota. E você, eu tô te avisando. Vai quebrar a cara com ele. Se eu quebrar, o problema é meu. Não é. É meu também. Quer matar de vergonha namorando com meu melhor amigo, é? Eu não vou citar isso de jeito nenhum, entendeu? Nunca. Nunca mesmo, tá? André! Tchau, tchau.